A Câmara Municipal, Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Doutora Maria José Tachete, professor, doutor Marcelo de Belo Sombra, senhor vice-provedor, restantes entidades convidadas, comunicação social. O livro Misericórdia 100 anos, que está aqui e vai ser brevemente distribuído, nasceu, surgiu a convite do senhor Provedor no âmbito das comemorações do centenário da Misericórdia de Vizela. Por isso, este livro é um projeto que nasceu por iniciativa do senhor Provedor e por essa razão é dinâmico e é complexível e aderto. Quero isto dizer que estão incluídos, verdade, que não estão incluídos, os cem anos de história, daí o título de Misericórdia de Vizela 100 anos e não há cem anos de Misericórdia de Vizela. Porque não vi uns cem anos completos de história, há períodos de interregno que certamente merecem ser estudados e analisados por alguém mais prudenciado, pois a história é uma ciência social e humana, com método científico, investigação e análise crítica e de testemunhos, documentos que porventura estarão por analisar. Este estudo, numa análise relativamente ligeira, pretende avaliar e constatar a importância da Misericórdia no presente, o seu significado no passado e atendê-lo ao momento que atravessarmos o seu papel relevante no futuro. Este livro, que eu lhe disse, não nos rota o assunto. Estão lançados os períodos que entendi mais relevantes, que servirão eventualmente de mote, utilizando aqui uma expressão literária, pois sou professora portuguesa, não sou historiadora, servirá, digo eu, de mote, todos os períodos que eu aqui falo, para futuras e novas investigações e novos livros. Este livro serve ainda para dar a conhecer a história da Misericórdia, instituição que existe há 515 anos, desde 1498, que está aqui mais detalhado e explicado no livro, para vocês todos terem a curiosidade depois de atribuarem o livro. Portanto, desde 1498, já está há 515 anos, que existe ou foi criada a Misericórdia em Lisboa, data da sua criação. Portanto, e particularmente conhecermos, servem neste livro, continuando, particularmente conhecermos o nascimento da Misericórdia de visão. Os momentos cruciais do aparecimento, aqui descritos e referenciados como momentos decisivos, para o seu desenvolvimento nesta instituição de visão. Desde 1868, data do testamento escrito pelo primérico António Francisco Imarães, seguindo-se uma fase embrionária que durou aproximadamente 5 anos, perdão, 50 anos, peço desculpa, até ao nascimento da Misericórdia de visão. Está tendo-se um legado, do qual estudei bastante, que foi escrito pela doutora Maria Estatacheco, que nos retrata muito bem como nasce o período todo embrionário do nascimento da Misericórdia. Então, vamos lá, uma primeira fase. O brunérico deixa em testamento uma verba significativa, a Misericórdia de Imarães, e expressando uma vontade bem clara, não é? De perfeita sou, dizia-lhe que uma terça dessa verba seria para construir uma casa em miséla, um asilo ou uma misericórdia em miséla. Ora, este testamento escrito ainda é incrível, com esta sua morte, são passados 50 anos em que até essa verba ser disponibilizada, vamos lá, para a construção do hospital e do nascimento da Misericórdia. Portanto, estes períodos que eu acho mais significativos estão aqui descritos. portanto, eu, e eu, bebi esta, toda esta informação, vivo já, está aqui na bibliografia, no legado deixado pela doutora Maria José de Imaria, que sim, é historiadora, eu não, nem historiadora, nem escritor. Estava eu, então, seguindo. Estes 50 anos de nascimento da Misericórdia de Vizela, portanto, nasce depois em 23 de Março de 1913, portanto, dizer que é 23 de Março de Estado, 100 anos. Passados 10 anos, portanto, em 1923, é construído o hospital de Vizela, gerido pela Misericórdia de Meneis até 52. Esta história é, assim, um bocadinho, com períodos, pode parecer, assim, um bocadinho confuso, é assim, a Misericórdia nasce, em 1913, com a Associação Beneficiente de Vizela, e com a Casa dos Pobres, doutora Lógica dos Estados. E é construída a Misericórdia de Vizela. Posteriormente, aguardando, a Verda vinda do Memérito, pela Misericórdia de Guimarães, que está passados 10 anos, vou ouvir os 10 anos, são construídas uma série de associações para escolher o terreno, para investigar, para, no fundo, estudar o local, porque o Memérito expressa, claramente, que quer que fique nesta zona de Coisa Mais Natural de Moreira de Campos, numa zona fronteira, que serviça a estas regiões todas, portanto, a região de Moreira de Campos, onde era natural, e a freguesia de Sábio Miguel e de Sancho. E assim foi, pois, que este edifício, este local, vamos lá, este edifício a este local, que é panorâmico, e estratégico, e que fica aqui nesta zona fronteira. Portanto, é entregue, em 52, a gestão do hospital à Misericórdia de Vizela, por despacho governamental, e pela luta de muitos vizulenses e amigos de Vizela, amigos, influentes, não obrigatoriamente, vizulenses, mas que contavam, também, pela construção deste hospital. pela vinda deste hospital, para a Misericórdia de Vizela. E pronto, e fica este período de 52, antes de 52, depois de 52, o hospital António Francisco de Iberães é, então, gerido, na Misericórdia de Vizela, até 75, da atleta das nacionalizações. Pois, há aí uns períodos, que eu também descrevo aí, de forma, algo ligeira. As instalações, voltam a ser entregues à Misericórdia, posteriormente, só, em 92. De 75 a 92, funciona aqui, o segundo, o posto de saúde, e depois, em 92, de 70, novamente, o edifício, a Misericórdia de Vizela, que não estava aí, um bocadinho degradado, foi um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho bastado. Porque, quando foi entregue, já havia, há alguns, as leias, sem as instalações, as instalações, os seguramentos. E, portanto, só, em 92, em 2012, nesta providoria, com o professor, da Santa Casa da Misericórdia, Sr. Domingos Fasco Nego, é que renasce o hospital, António, Francisco e Inamantes, reencarnado em Unidade por Cuidados Continuantes Entretos. Como vêem, muito precisamente, resumir o livro, perdoem-me a parte da especial, por isso, por isso, lhes digo, que ainda fica muito por dizer, o firme, escrever, que já tem este livro, e reparem no título, Misericórdia de Misericórdia, 100 anos, e não, 100 anos de Misericórdia, não estão aqui, os 100 anos todos, porque isso levaria, e isto foi um projeto, que foi pedido pelo seu provedor, no sentido de comemorarmos o centenário, e é evidente, como estão aqui, já tivemos uma investigação, e não se olha, que terá por bem, muito graças, aqui o Malta, algumas datas importantes, eu queria ter aqui, muitos testemunhos, e tive alguns, pessoas que hoje, principalmente do funcionário, que não sei se está cá, que tem uns 82 anos, e que foi o Sr. Ferreira, que até lhe chamava o Sr. Ferreira, do hospital, e é hoje conhecido, por isso, porquê? Porque trabalhou aqui, em Misericórdia, e ele, de facto, contou-lhe muitas histórias, que se passavam cargas, onde se trabalhava, e as pessoas, e o que isso fez, e estou-me a dizer, curiosamente, na altura da abertura, eu penso que ele é claro, isto aqui neste livro, e portanto, o Sr. adeusceu, e depois ficou-me por trazer, e estava um bocadinho, com o plano, mas, como a dizer, que o hospital, estava construído, de riado, num ápice, porque há uma, que não é o motor, que eu vou escrever, dos problemas, não é? de riado, porque havia a necessidade, de ter cámaras, e havia a necessidade, de colocar, de colocar as pessoas, não é? Foi? Exato. Exatamente. Portanto, e ele, portanto, vai funcionar, quase, porque é preciso, como não acham agora, todos estes protocolos, protocolos, portanto, temos a Segurança Social, nomeadamente, todas as valências, que agora temos, não é? O RSI, etc., que, nascem, precisamente, por essa situação, que são necessárias, e a ter a ser. Pronto, de outras finais, Sr. Professor, muito desatou, que eu sou uma, que está a sétima do programa, do Professor Marcelo, que vai ficar, na minha opinião, na nossa memória coletiva, penso que, aqui, faço um paralelo, acho que o Professor Marcelo, está para a política, como o Professor Hernano, está para a história, como comunicador, e eu, quando às vezes, não entendo os discursos, dos políticos, sem ouvir os comentários, do Professor Marcelo, mais esclarecida, do que o meu próprio, para distribuir, e para compreender. Pronto, acrescento, e termino dizendo, que é um privilégio, trabalhar com esta equipa, é uma honra, a presença, de todos estes convidados, e é um gosto, e um aprendizado, digo, doutoramento, trabalhar com o Sr. Provedor, do Ninho dos Pais Conheiros, que foi, lamentavelmente, como se pode encontrar aqui. Muito obrigada a todos. Obrigada.